Queremos apresentar a você, meu irmão e minha irmã, o Escapulário da Conversão, o Escapulário Verde do Imaculado Coração de Maria, um sacramental reconhecido pela Igreja e que tem sido um canal efetivo da intervenção milagrosa de Deus. Ainda pouco conhecido pelos católicos, ele é de modo geral usado para pedir a Deus a cura física ou espiritual nossa, de um amigo ou familiar. Nossa Senhora mostrou que através do seu coração imaculado é possível a conversão. Ela garantiu que se usado com devoção, este Escapulário conseguiria obter a nossa conversão e de outras pessoas. Este Escapulário pode ser levado pendurado ao pescoço, na carteira ou no bolso. Pode ser dado a outra pessoa, mas caso a pessoa esteja doente ou esteja vivendo uma vida de pecado, afastada de Deus e não o queira usar ou carregar, se pode colocar o Escapulário, ainda que eles não o saibam, na sua roupa, na sua cama, no quarto ou em outros pertences, até mesmo no travesseiro ou dentro do colchão. Então a pessoa que colocou o Escapulário deve orar com grande fé pelo amigo ou membro da família necessitado. Incontáveis milagres foram atribuídos ao uso deste Escapulário. Porém, como sempre, deve-se notar que este Escapulário não deve ser usado como se fosse um amuleto da sorte, ou de maneira supersticiosa, mas com um intenso amor a Deus e confiança em sua divina providência. Mas acredito que você já deva estar curioso para saber como surgiu este poderoso sacramental. O Escapulário verde, chamado por Nossa Senhora, o emblema do Imaculado Coração de Maria, foi dado ao mundo pela Virgem Maria através de uma série de aparições a uma religiosa chamada Irmã Justine, das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, no ano de 1840, em Paris, França. Na festa da Natividade de Maria Santíssima, 8 de setembro de 1840, a Mãe de Deus apareceu segurando em sua mão direita o seu coração imaculado, rodeado de chamas e segurando na outra mão um escapulário, que consistia em um pedaço de pano verde, de forma retangular, pendurado em uma corda verde. De um lado está uma imagem de Nossa Senhora, vestida com um longo vestido branco, que chega até seus pés, descalços. Ela usa um manto azul. No entanto, Nossa Senhora na imagem do escapulário não usa véu. Em vez disso, os cabelos caem sobre seus ombros, e em suas mãos ela segurava o seu coração inflamado, do qual jorra sangue abundante. Seu porte é reforçado por uma majestosa beleza celestial. Do outro lado do escapulário foi retratado seu imaculado coração, todo em chamas e transparente, como cristal com raios mais deslumbrantes que o sol. Este coração, trespassado com uma espada, foi cercado por uma inscrição, em forma oval e encimado por uma cruz de ouro. A inscrição diz, Coração Imaculado de Maria, rogai por nós, agora e na hora de nossa morte. Ao mesmo tempo, uma voz interior revelou à irmã Justine, que Deus quis estabelecer entre os homens, o mais terno e confiante amor e apreciação pela sua amada mãe, por meio da devoção a ela através do título de seu coração imaculado. Quando invocada sobre este título e através desta imagem, Nossa Senhora obteria grandes favores de seu divino Filho, especialmente nas áreas de saúde física, a paz de espírito e conversão espiritual. Ela que é o refúgio dos pecadores, obtém através do uso do escapulário verde, a conversão daqueles que se afastaram da verdadeira fé, e daqueles pobres pecadores que não têm fé. Maria Santíssima queria cópias do escapulário feitas o mais rapidamente possível e distribuídos com grande confiança. Infelizmente, houve muitos atrasos. Muitos foram causados pelo ceticismo normal dos superiores e autoridades da igreja. A irmã sofreu muito durante este tempo. Finalmente, depois de um discernimento e uma investigação minuciosa e cuidadosa, o bispo local aprovou as aparições e estava pronto para permitir a propagação deste novo sacramental. Nossa Senhora, no entanto, nunca havia sido clara sobre alguns aspectos desta nova devoção. Questões precisavam ser respondidas. Que circunstâncias são necessárias para fazer uso do escapulário? Havia uma benção especial para ele? Deveria haver uma cerimônia para inscrever as pessoas no seu uso? Havia uma obrigação para aqueles que usassem? Era um escapulário para uso somente por determinados grupos de pessoas ou em determinadas situações? Para resolver essas dificuldades, foi decidido que a irmã Justine iria pedir à Nossa Senhora qual era a sagrada vontade de Deus sobre estes assuntos. Maria Santíssima respondeu durante uma aparição em 8 de setembro de 1846, exatamente seis anos após seu pedido inicial para a confecção do escapulário verde. Nossa Senhora respondeu, Este escapulário não é como os outros, que não é a roupa do hábito de uma confraria, mas apenas duas imagens sagradas e um único pedaço de material. Portanto, nenhuma fórmula especial é necessária para abençoá-lo ou inscrever-se em confrarias. Basta que ele seja abençoado e usado por aquele a quem desejamos beneficiar por intercessão de Nossa Senhora. Se, por outro lado, a pessoa é incapaz ou mesmo não disposto a usá-lo ou carregá-lo, pode até ser colocado, sem o conhecimento da pessoa, em suas roupas, quarto ou posses. Há apenas uma oração que precisa ser dita, pelo menos uma vez por dia. Imaculado coração de Maria, rogai por nós agora e na hora de nossa morte. Se a pessoa que é o beneficiário do uso do escapulário não dizê-lo, então alguém pode dizer em seu lugar. O escapulário verde pode ser usado em qualquer lugar, por qualquer um. Muitas e extraordinárias conversões, mesmo de casos desesperados, estão unidas a esta devoção. Mas essas graças são maiores ou menores conforme o grau de confiança que a acompanham, simbolizadas pelos raios desiguais que rodeavam o coração. Propaguemos o escapulário verde para a honra e triunfo do Imaculado Coração de Maria e para a salvação eterna dos nossos irmãos, que custaram o sangue bendito do nosso divino Salvador e tantas dores e lágrimas à nossa Mãe do Céu. Coração Imaculado de Maria, rogai por nós agora e na hora de nossa morte. Amém.